É uma satisfação pra vocês, muito obrigada pelas orações, tô comendo o cranberry, por isso que a minha mão tá assim. Tô bem melhor, eu tô indo em trocentos milhões de médicos ao mesmo tempo, né? Não tinha como não ficar boa, acabei de chegar inclusive da acupuntura. E o resumo é, eu tô sem completamente o disco, sem amortecedor, um osso tá ralando no outro, vou ter que operar. Vou ter que botar um amortecedor nas minhas costas. Mas, né, o médico falou que quanto mais eu conseguir empurrar com a barriga, pra deixar um pouco mais pra frente a operação, melhor. Mas que de fato eu terei que operar, não é opcional. Mas eles querem me tirar da crise, eu já tô muito melhor, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez pelas orações. Então, eu tenho que ficar deitada, de vez em quando eu tenho que andar um pouquinho, porque vai ser importante, porque eu tenho que ir sustentando mais o core. Enfim, não posso ficar parada de uma vez. Mas também não posso ficar muito em pé, e nem sentada. Sentada é o pior de todos. Então, eu fico deitada, aí eu caminho, começa do âmbito, eu santo. Ou melhor, eu deito. E sentada é o que eu devo evitar ao máximo, porque quando a gente senta, por exemplo, vamos supor, é como se tivesse um peso de 100, você é em pé. Sentada é 200. Então, é basicamente isso. Mas tá tudo bem, obrigada. Desistada. Essas frutinhas desidratadas. É muito bom, elas ficam crocantes. Aqui, ó. Cronberry de verdade, sabe? De verdade, 100%. Ó. Parece salgadinho. Raco de ovo. Coloca 100% a fruta. Não tem nada. Nenhum conservante, nenhum nada. É só desidratada de uma maneira diferente. E aí eu trago dos Estados Unidos pra Sophie, que ela é apaixonada por morangos, essas coisas. Às vezes vai pra escola, alguma coisa assim, quer levar um negócio assim que faz croc, sabe? Que ela leva só os lanches naturais. Aí eu trouxe todas as frutas assim. Desidratada, mas bom. Tô aqui eu com o Twig, resolvendo as paradas do casamento. Tô. E aí? Aí, ela tá me atualizando da minha fofoca. Ela sabe saber que você tá grávida? Eu tô, amiga. Ela é. Segundo as fofocas, você tá grávida. Não entendemos de ver a fofoca, né? Mas como é que você vai caber no vestido? Ah, minha gente. Pelo amor de Deus. Não estou grávida. Nem ficarei grávida esse ano. Final do ano que vem, quem sabe? Mas é bom que eu fico sabendo da fofoca pelos outros da minha vida, né? Não é? Ela me conta tudo. É, gente. Se as pessoas me mandam, aí eu só repasso, né? Tá vendo? Porque ela não esteja sabendo que ela tá grávida. Aliás, quem quiser... A gente tá recebendo um monte de coisa de presentes, etc. De coisa de casamento. A gente querendo fazer um monte de coisa e manda pra Twig. Vou botar aqui o arroba dela. Quem quiser fazer qualquer Paranauê de casamento. Quem tá decidindo quem entra, quem não entra, quem fica, quem não fica. Ela. Ela que manda no casamento, tá? Pode pedir convite pra ela também. Ai, tá puta! Que tá todo mundo pedindo convite pra ela. Gente, as pessoas estão se convidando e falando, né? A gente vai no casamento.